Mas quais são os, assim, você falou, você tava falando antes aí, que os principais, os que existem de verdade aí pra caralho, são os campeonatos internacionais, né? Sim. No Brasil, o que que tem nesse sentido? Cara, no Brasil é sempre assim, ah, um restaurante que quer organizar, mas é um eventozinho local que eu organizo. Sempre algo pequeno. É, algo pequeno. O maior que eu participei foi o Imacapá, que era assim, tinha que comer cinco sanduíches lá em dez minutos, dava uns dois quilos, dois quilos e meio. E aí, foi um ano, aí eu não fiquei sabendo ainda, o canal era muito novo. No outro ano, eu fiquei sabendo, tipo, uma semana antes do campeonato. E aí, acumulou o prêmio, era dois mil no primeiro ano, o prêmio. E aí, acumulou, era quatro mil no segundo ano. Aí eu falei, pô, só que aí não dava mais pra eu ir. Ainda mais que o passagem de Brasília pra Imacapá era caro e tal. Aí, cara, no outro ano teve, ninguém ganhou, acumulou de novo, era seis mil. Eu falei, pô, seis mil agora dá. E aí, esse foi o maior campeonato que eu fui, foi muito bem organizado, tinha uma galera lá. E foi bacana demais, eu consegui, né? A galera, ninguém lá conseguiu também, porque assim, era só dez minutos, né? Se você passasse, você já... Quantos quilos mesmo, você falou? Dois quilos e meio. Dois quilos e meio. É. O maior problema desse foi que assim, os caras fizeram os hambúrgueres e... A gente foi comer, sei lá, umas duas horas depois que eles já estavam prontos. Eu falei, eu fui na lojinha antes, assim, só pra ver o tamanho dele, pra eu comer e tal. Eu falei, ah, comi um em quarenta segundos. Falei, ah, vai ser tranquilo. Só que lá na hora, sempre tem essas diferenças. Os campeonatos, todas as comidas não chegam logo que sai, né? Demora, não é a mesma coisa. Então foi mais trabalhoso. Aí tu come um sanduba meio zoadão, já. Já tá ali pronto há mó tempão. Exato. Entendi. Isso aí é o que você espera de campeonato. Não é pra degustar. É verdade, é verdade. Mas aí, esse tu ganhou, esse aí tu levou? Levei. Cara, até o maior sem graça, cara. Caralho, os caras lá brigando pra conseguir. Três anos acumulando. O maluco só não ganhou mais porque ele não foi, tá ligado? Caralho, que louco. Tinha que ter acumulado pra, sei lá, mais uns quatro. Pô, eu não vou esse ano de novo não, porque ano que vem vai acumular de novo. Aí eu falei, não, beleza. Agora vai ter esse último ano. Não fiz nada. Em 2019 não teve. Aquele filha da puta lá de Brasília vai vir aqui de novo. Não teve. É porque o negócio é um desafio, né? Ou você come ou não, não é uma competição, né? É. Aí, tipo, se alguém consegue fazer, ele não tem mais graça de fazer. De novo. É.